A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A nossa principal medida, como direção da Federação Académica, será mudar um bocado a imagem externa da Federação. Passa por aí. Tornar uma estrutura de confiança para os estudantes de IPCB, que neste momento não é a nossa opinião que aconteça, e criar uma estrutura que consiga conciliar as associações de estudantes de Castelo Branco. E a partir dessa base, criar os nossos projetos e começar um novo ano que inicia agora. Para além das tradicionais festividades académicas, a nova presidência compromete-se a apoiar o desporto universitário. O nosso principal objetivo é continuar com as atividades tradicionais que a Federação desenvolve desde o há sempre, seja a semana académica, recepção ao caloiro, latada, enterro. Passará também por voltar a apoiar o desporto universitário, com um projeto mais fundamentado do que aconteceu da última vez. Iremos começar com o futsal e a partir daí desenvolver o projeto conforme a adesão dos estudantes do IPCB, incluir novos desportos, seja o rugby, seja o basquetebol, seja o voleibol, mas o futsal como é o desporto mais praticado pelos estudantes do IPCB, aquilo que nós podemos averiguar, passará por aí conforme o projeto desenvolva, passará a incluir novas modalidades e depois a representação externa também é um objetivo nosso, ter mais força no IPCB, ouvir mais a palavra do estudante e refleti-la no próprio Instituto, falar mais pessoalmente com o IPCB, falar mais com os diretores das escolas, mais com os dirigentes e conseguir levar a opinião dos estudantes a essas estruturas. O órgão máximo que representa os alunos do Instituto Politécnico quer criar uma estrutura consistente e desenvolver o melhor trabalho possível. Se nós queremos criar uma estrutura de confiança, que o pessoal possa confiar, que os estudantes possam ver e possam olhar e ter confiança naquilo que nós fazemos e porque nós é que o representamos. Apesar de sermos eleitos pelos presidentes da AES, eles foram eleitos pelos estudantes do IPCB, logo somos nós que representamos a comunidade estudantil do IPCB. E daí aquilo que nós queremos é mesmo desenvolver o melhor trabalho possível para eles, dar uma boa imagem ao Politécnico, dar uma boa imagem às escolas, à AES, à FACAB. A tomada de posse da nova presidência da FACAB acontece esta quinta-feira com a promessa de dignificar os estudantes do IPCB. O que é 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 o que Obrigado.